Olá, pessoal, olá a todos, olá, oi, olha, a gente precisa falar, falar e compreender. É tão interessante como o artista precisa de um palco vazio, que é a sua própria mente, antes de começar a falar de beleza. Falar de beleza é algo extremamente saudável e necessário. A paz, a paz, a paz, a paz. Em primeiro lugar, o país, a nação, a cidade, a civilidade, que tem mais informação sobre beleza e estética nas leis de harmonia, são países mais habilidosos em se comunicar de volta do tempo. Quando a gente vê uma classe muito grande de pobreza, a gente percebe muitos fatores, e um deles é a desconexão com a beleza. E eu não estou, então, dizendo que beleza é um atributo apenas externo. Aliás, eu não estou falando de beleza como um atributo apenas de um atributo físico, porque até então a gente pensa em salão de beleza. Estética, toda essa coisa externa. Mas a verdade é que beleza é um movimento do universo, é um movimento dentro das leis cósmicas, é uma manipulação das leis, é uma frequência de instabilidade, de segurança, de dinamismo, seja qual for a sensação, a que se queira, mas está dentro de códigos de harmonia. Eu sei que muitos não entendem nada do que eu estou tentando, do que eu estou dizendo até agora. As minhas falas parecem ser complexas, eu sei. Mas a gente vai ter que se encontrar em algum momento, eu prometo. Eu sou uma pessoa preparada desde cedo para falar com vocês. Então, bem-vindos a esse tipo de beleza que estou apresentando agora a vocês. Eu não poderia fazer diferente, gente. Eu não poderia, enquanto um artista, enquanto um autor, ator, músico, compositor, trazer, falar de beleza de uma forma menos que isso. Não, não poderia, seria ir contra as minhas convicções sobre o que eu tenho da vida. Eu quero resumir para você agora, de forma direta, sem poderes. Beleza tem a ver com as quatro leis de harmonia do mundo e do universo. É, você nunca ouviu falar disso. Mas a verdade é que você tem um corpo totalmente regido por harmonia. Um braço ao lado do outro. O rosto bem localizado. Você nunca viu o nariz brigando com uma narina brigando com a outra. Você nunca viu um olho na devida região e o outro na testa ou lá nas costas. Portanto, a primeira regra aqui, aqueles que querem compreender a beleza, a essência da beleza, vai precisar entender este monumento chamado corpo humano. Esta estrutura, a parte óssea, a parte mole, em sua significância geral, para então compreender verdadeiramente até mesmo qual é o acessório mais adequado, a roupa mais adequada. Cabelo mais adequado. Isso tudo tem a ver com beleza. E beleza tem a ver com ordem. Ordem tem a ver com harmonia. Eu já falei com vocês sobre isso em outras aulas. A gente trata a coisa toda por séculos de uma forma muito preguiçosa e vagabunda. Essa área é uma delas. Em todas se faz isso. Mas essa é uma delas. Mas eu quero dizer uma coisa a todos. O primeiro encontro que eu tive com a beleza foi quando algumas faculdades de clarividência que se abriram e eu tive um diálogo com a manifestação, eu diria, com alguém que me fala sobre beleza em outra dimensão de realidade. Era uma mulher em um lugar que não era este. E eu compreendi os códigos do belo. Eu não posso mais cortar cabelo sem olhar o rosto. O rosto é um templo que tem doze palácios no rosto. Eu fiquei tão encantado de perceber que o meu corpo é uma estrutura completamente bela e adequada. Que eu tenho a sensação de que se eu encontrasse hoje com Leonardo Fibonacci da Vinci, eu acho que nós faríamos uma grande festa e nós diríamos, vimos, vimos coisas em comum. Alguns talvez se debruçaram aos prantos na frente de uma grande alegria chamada amor, porque descobriram isso. Só não divulgam, mas ficam de olhos... Só não divulgam, mas ficam de olhos brilhantes. Meu Deus, como é que se fala em medos, em feiura, se nós temos um corpo completamente adequado e arquitetado, coração, pulmão, conversando perfeitamente, a coordenação entre as células, a coordenação motora entre os membros, os dedos. Existe uma comunicação e uma transferência de informação acontecendo o tempo inteiro na nossa comunicação, que é não verbal, em quase 100% da fala. E aí Tchau.